Pastora, que namora novinho, ainda é casada com seu terceiro marido. E apesar da pastora já ter dado entrada no divórcio, o processo ainda não foi totalmente finalizado. A pastora Elisângela Terra, que é líder da Assembleia de Deus Ministério Unção e Fogo do Rio de Janeiro, recentemente causou burburinhos nas redes sociais após ser vista com momentos íntimos com o jovem cantor gospel Felipe Lino. O casal, que compartilhou sua união através do stories ao som de música sertaneja, parece estar vivenciando um romance apaixonado. Segundo a matéria da página Ofo Chico Gospel, informações que eles obtiveram, há um detalhe crucial em toda essa história. A pastora Elisângela ainda está legalmente casada. E é no seu terceiro casamento, tá? Esse vai ser já o quarto. Pontes afirmam que o processo do divórcio da pastora, que seria o seu terceiro casamento, ainda está pendente. A finalização desse divórcio está dependendo de uma assinatura de um juiz, o que significa, tecnicamente, que a pastora Elisângela ainda não está solteira. E essa situação coloca uma sombra sobre o recente romance, gerando aí questionamentos e especulações. Muito conhecida por sua influência, tanto no meio religioso, quanto nas redes sociais, onde ela possui mais de 120 mil seguidores no Instagram, Elisângela Terra é famosa por suas lives proféticas e de revelações, que obviamente atraem milhares de pessoas. E o seu novo companheiro, Felipe Lino, que é conhecido no circuito gospel do Reteté, compartilhou o vídeo romântico do casal em seu Instagram, mas logo em seguida ele removeu. Por que será? Mas o que será que tem aí por detrás desse romance proibido? Então, vamos lá.